Temos um novo movimento de químicas de transformação acontecendo e precisamos, mais uma vez, falar sobre isso para evitar que pessoas acabem caindo em falsos contos do vigário e tenham seus cabelos modificados sem pensar nas consequências. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismael, sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Mairei Estúdio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então, se você quiser cortar, tratar, finalizar o seu cabelo, fazer uma mentoria comigo no salão, o link de agendamento está aqui embaixo no box de descrições. Vamos falar um pouco sobre esse novo movimento das químicas de transformação. Bom, o mercado está sempre se reinventando, principalmente mercado de beleza e mercado de cabelo. E aí, acontecem movimentos, principalmente em nomenclaturas e promessas de produtos, que, na real, não são bem da forma como aquilo é vendido, como aquilo é comercializado. E, às vezes, a gente acaba comprando gato por lebre. Lembrando que o meu objetivo aqui não é ser contra as químicas de transformação, mas sim desmistificar mentiras que contam por aí para te convencer a fazer uma química e você acabar se arrependendo depois. O problema não é fazer a química de transformação. O problema é não saber o que essa química pode trazer para o seu cabelo e acabar fazendo algo sem a certeza de que você realmente quer fazer aquilo porque tem uma informação ali que não está sendo passada da forma correta. Bom, gente, botoxes, relaxamentos, químicas progressivas já existem há muito tempo no mercado e, antigamente, o nome dessas químicas era muito claro. A gente já falou sobre isso aqui, mas você chamava relaxamento de relaxamento. Você chamava botox de botox, você chamava selagem de selagem, você chamava progressiva de progressiva. Não tinham tantos outros nomes para, às vezes, tapear um pouco o que a química realmente é e o que ela realmente faz. Ao longo do tempo, foram aparecendo realinhamentos, selagens, botox, entre outros tipos de química de transformação. E a nova agora é que existem químicas que são temporárias. E o que isso significa? São químicas que vão durar poucos meses no seu cabelo e depois ele vai voltar ao normal. A promessa tem sido essa. A primeira vez que eu vi sobre isso foi na rede social de uma influenciadora bem grande onde ela foi orientada pelo profissional do salão, então eu nem coloco a culpa em cima dela porque ela não é obrigada a saber sobre isso, ela não é uma especialista em cabelos com curvatura, então ela só estava passando a informação que foi transmitida para ela onde ela foi orientada que aquela química duraria um período X no cabelo dela e depois o cabelo dela voltaria à curvatura normal. Depois disso, outras seguidoras começaram a me mandar vídeos com as mesmas promessas. Tami, isso aqui é verdade? Tami, você já ouviu falar sobre isso? Se eu fizer, vai realmente só alisar temporariamente? E é sobre isso que eu queria alertar vocês aqui hoje. Químicas de transformação, gente, não saem do nosso cabelo. Pode ser que com o tempo elas percam a força, mas dificilmente a química de transformação vai permitir que você volte o seu cabelo ao que ele era antes sem você passar por uma transição capilar. Seja um botox, um realinhamento, uma escova de cisteína ou qualquer outra coisa que prometam para você, esse processo quebra estruturas importantes dentro da fibra capilar. As pontes mais fortes do nosso cabelo são as pontes de disulfeto e são elas que trazem a nossa curvatura natural, seja ele liso, ondulado, cacheado e crespo. As químicas de transformação, muitas delas atuam nessas pontes, que é o caso dessa química, inclusive, que está sendo vendida como uma química temporária e que vai sair depois de três meses. Essas pontes, uma vez quebradas, elas não se reconstroem novamente. Pode até ser que com o tempo, com as lavagens, a química perca um pouco da força e você comece a ver que o cabelo está tentando voltar ali ao que ele era antes. Muito provavelmente porque a química não foi potente o suficiente para manter essas pontes quebradas direto. Mas voltar ao que era antes é uma promessa muito arriscada. Conheço pouquíssimos casos de pessoas que, de fato, tiveram os cabelos passados por esse processo de alisamento e depois de um tempo o cabelo, de fato, voltou ao que era 100% normal. Mas é sempre bom ressaltar que a química está ali. Por mais igualzinha a curvatura apareça antes de você ter feito a química de transformação, a química ainda está ali. Ou seja, se você for fazer uma nova química, pode ser que você tenha uma quebra, né? Uma quebra química, um corte químico devido à incompatibilidade de químicas ou ao excesso de químicas na fibra capilar. Então, tomem muito cuidado. O fato de você não estar vendo a química ali não significa que ela não está ali. Porque pode dar problema caso você queira se aventurar em outras áreas das químicas capilares. Então, pouquíssimas pessoas me relataram que, de fato, esse retorno aconteceu. E a maioria não viu o cabelo voltar ao que era antes. Acabou caindo nesse papo de daqui a alguns meses o cabelo volta ao normal e não teve o cabelo voltado ao normal, retomado ao normal, depois que passou esse tempo. E por que isso acontece? Porque não dá para afirmar esse tipo de promessa quando você está trabalhando com químicas de transformação. Cada pessoa tem uma estrutura capilar diferente. Tem cabelos que são mais e menos resistentes do que outros. Tem cabelos que têm o potencial de definição muito alto e que vão ter muito mais dificuldade de serem alisados e aí podem retomar mais facilmente ao cachinamento natural do cabelo. Enquanto outros tipos de fio, podem nunca voltar. Porque são mais suscetíveis ao alisamento, mais frágeis e mais fáceis de serem alisados. Então, a química vai ser uma só. Você tem aquele produto que promete aquilo ali. Mas a imensidão de cabelos que a gente tem e de graus de dificuldades diferentes de alisamento que a gente tem não permite que a gente afirme que em três meses aquele produto, aquele alisamento vai sair do seu cabelo. Então, o que eu recomendaria para quem está aí dando aquela coceirinha para fazer o procedimento desse? Eu sei que muitas vezes você quer por um tempo se ver com o cabelo diferente. Tem gente que vai passar por uma cirurgia e aí quer mais praticidade. acaba que o cabelo já liso ali por um tempo, já vai ajudar na praticidade, mas não quer ficar com o cabelo alisado eternamente, quer voltar o cabelo com curvatura depois. O que você pode fazer para tentar avaliar isso? Antes de fazer o procedimento, peça um teste de mechas. Mas não peça o teste de mecha e logo em seguida vai fazer o procedimento. Peça o teste de mecha pelo menos de um a dois meses antes de você de fato fazer o procedimento. porque aí você consegue avaliar aquela mecha e ver se com o tempo o cabelo está voltando ao normal ou não. Se não voltar, você já sabe que o seu cabelo é mais suscetível ao alisamento e que ele não vai voltar a ser o que ele era antes. Caso volte, você já pode ficar um pouco mais tranquila. Lembrando que mesmo o teste de mecha, ele pode ter variações quando você for fazer a sua química porque o cabelo não é igual na cabeça inteira, né? E aí você pode ter esse teste que vai aí te dar um pouco mais de segurança na hora de fazer esse tipo de química de transformação. O que eu não concordo é quando as informações são muito montadas para vender um serviço trazendo promessas que vão levar o consumidor ao erro, que podem ocasionar numa frustração. Afinal de contas, um produto que promete sair do seu cabelo como um alisamento em três meses, caso ele não saia, você vai precisar de mais alguns meses para uma transição capilar caso você de fato queira voltar com o seu cabelo ao natural. Ou seja, de repente vai demorar um ano, de repente vai demorar dois, dependendo do comprimento que você queira desse cabelo. E se você já passou por transição capilar, você provavelmente não vai querer passar por outra. É cansativo, é chato, é demorado. Como que essas químicas atuam para ser tão fracas ao ponto de sair do cabelo? Bom, dosagem química, gente. Os ingredientes de alisamento estão ali e eles fazem o papel deles a depender da concentração, da forma de manipulação do produto, da combinação de ingredientes dentro da fórmula. Então tudo isso vai fazer diferença sim na hora de você ter o resultado final do alisamento. Tanto é que, por exemplo, cabelos com progressivas mais fortes, aquelas progressivas que alisam 100%, a gente não consegue nem modelar amassando no salão, por exemplo, quando chega alguma cliente assim. Já cabelos que tem aquele botox, aquela selagenzinha, só para dar um susto e reduzir o frizz, a gente normalmente consegue trazer ali uma estimulação de curvatura para que aquele cabelo defina. Então existe uma diferença entre as químicas e muito provavelmente estão usando essa forma de marketing para vender as químicas que são mais fracas, para que vocês possam fazer, se sentir seguras, porque afinal de contas, dali a três meses o cabelo vai voltar ao normal. Mas é uma loteria, como eu já disse aqui para vocês, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, e aí cabe a você decidir se você quer ou não quer colocar a sua conta em risco. É isso, gente, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!